Música Eu estou aqui na base aérea do Galeão, onde daqui a pouco vamos embarcar rumo à Antártica. O staff é ao meu lado, contra-almirante Sérgio Guida, o gerente do programa Antártico Brasileiro. Contra-almirante, é uma viagem importante, que tem que ser muito planejada e fundamental para a reinauguração da base brasileira. Sim, nós vamos começar o processo de reinauguração da base agora com essa viagem, com essa visita técnica. Então vai ser um trabalho muito árduo, vocês vão poder acompanhar todo esse trabalho por meio da EBC, que é a nossa parceira nesse trabalho, nesse projeto. Obrigado, boa viagem para nós. Com certeza.